Olá, sejam todos bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, segunda-feira, 12 do 10. Desejo a todos um ótimo feriado e um feliz dia das crianças. Então vamos conferir as lives de hoje. Se faltou alguma live, já deixe aí embaixo nos comentários. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. Então, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Deixe seu like e também ative o sininho. Ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. Então vamos para as lives de hoje. No YouTube tem a live pelas crianças com Diogo Nogueira às 19h no YouTube. A live pelas crianças. Link das lives disponível na descrição. Ainda tem a live com Mosse e Luiz. Mosse e Luiz e Samba do Trabalhador. Hoje, 12 de outubro. E também tem a live. A live hoje é transmissão direto no canal do YouTube. Senhor Bomba, às 15h30. E também tem a live com DJ. Sandro DJ, às 20h. A live diária. Em outras plataformas. Também teremos a live diária com Tereza Cristina, às 22h. Essas são as lives de hoje. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Desejo a todos um ótimo feriado. Obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos. Já se inscreva-se e deixe seu like.